olá seja muito bem vindo a mais uma vídeo aula da lm informática nosso módulo de hoje é o pdv nfc vamos tirar algumas dúvidas fazer algumas vendas aqui pra gente poder mostrar como é que funciona o nosso pdv na tela temos aqui o caixa fechado vou apertar letra a de abrir ele vai pedir o operador no caso é o código 123 ea senha 123 a gente vai saber que esse caixa aberto ele vai aparecer a tela de caixa livre aparecendo caixa livre a gente já pode trabalhar com pdv normalmente se eu apertar a letra p de procura ele vai me listar todos os produtos que eu tenho aqui no meu banco de dados com a seta para cima e para baixo eu consigo fazer essa navegação lembrando que no pdv ele não funciona o mouse a gente só trabalha com o teclado só teclado sem mouse eu vou aqui escolher um produto e vou dar enter em cima dele eu tenho aqui a descrição do produto a quantidade o preço unitário o valor e o total do cupom para a gente poder fazer a multiplicação se eu quiser vender mais de uma unidade desse produto eu faço primeiro essa multiplicação por exemplo 5 vezes o código do produto ele já vai vai calcular automaticamente o valor certinho em cima da quantidade que eu coloquei vou fazer de novo só para a gente ter uma ideia melhor colocar aqui 10 que é um número que eu estou querendo vender a multiplicação vezes que ou é a tecla da letra x ou é o asterisco tem que ver como é que está configurado no seu pdv aqui 10 vezes o código do produto e automaticamente ele já multiplicou a quantidade 10 com o preço de 2 e 30 tá aqui 23 se eu quiser dar um desconto eu consigo dar um desconto aqui também apertando a letra d de desconto seta para cima seta para baixo para escolher qual qual o item que eu quero efetivar esse desconto e do enter ele vai me levar para essa tela onde eu vou dar o desconto de 5 reais entre de novo esse desconto já está efetivado e demonstrado aqui no cupom desconto do item 5 reais eu consigo também cancelar o item através da letra i de item seta para cima para baixo novamente eu quero cancelar esse aqui o item está cancelado para efetivar essa venda propriamente dita eu vou apertar o s letra s de subtotal onde ele vai me jogar para a página de finalizadoras com a seta para baixo eu consigo escolher essa finalizadora se é dinheiro cheque cartão eu consigo também aqui nessa tela fazer uma venda mista por exemplo se o cliente quiser pagar metade no cartão metade no dinheiro é só eu inserir o valor que ele está pagando por finalizadora aqui na parte de baixo vai aparecer o valor por exemplo o valor total do cupom a 20 reais e 30 mas o cliente pagou 10 reais em dinheiro ele vai me mostrar aqui o valor pago em dinheiro e o restante vamos dizer que ele tenha pago 5 reais seta para baixo no ticket e o restante os 5 e 30 ele vai pagar no cartão de crédito automaticamente essa venda foi efetivada ele não vai ele vai constar as três formas de pagamento no seu cupom fiscal qualquer dúvida que durante a utilização pode ligar para o suporte no 33019200 teremos o maior prazer em ajudar muito obrigado e aí o